Olá, eu me chamo Aderson Gilson e hoje vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Investigação das Manifestações Patológicas nas Fachadas do Prédio do Setor Ambulatorial do Hospital das Clínicas da UFPE. Esse é um trabalho que foi desenvolvido também por Leonardo Carvalho e pela professora Eliana Monteiro. Para introduzir o tema, eu vou falar um pouco sobre o Hospital das Clínicas. Esse hospital está localizado no campus da Universidade Federal de Pernambuco, na cidade do Recife. A cidade do Recife apresenta um ambiente bastante agressivo para as edificações. Como possível classificar pela NBR 6118, é possível dizer que a classe de agressividade que a cidade está inserida seria uma classe de agressividade 3, o que representa um grande risco de deterioração para as estruturas. E atrelado a isso, essa estrutura também possui 41 anos de idade, o que acaba afetando também no aparecimento dessas manifestações. Esse é um prédio em formato DH, que constitui uma área construída de 64 mil metros quadrados, uma arquitetura marcante com brizes e diferentes tipos de revestimento. É um prédio onde funcionam as clínicas, maternidade e também passou a atender a pacientes do Covid-19. O atendimento mensal é em média de 5.600 pessoas e é importante ser feita uma investigação das manifestações patológicas em unidades de saúde desse porte, visto que a falta de operação dela vai causar grande impacto na vida de muitas pessoas. Aqui eu trago a fachada oeste, é a fachada de acesso à maternidade. Ela tem extensão de 30 metros, 5 pavimentos mais o térreo. É revestida por cerâmica e pintura e possui alguns suportes de máquinas de ar-condicionado. A fachada leste, ela dá acesso ao estacionamento e área de manutenção, possui extensão de 32 metros, 4 pavimentos mais o térreo, revestimento cerâmico e presença de brizes e suportes de máquinas de ar-condicionado. A fachada principal foi segmentada em duas partes. Essa primeira parte, ela dá acesso ao atendimento do Covid-19 e aos ambulatórios. Tem extensão de 72 metros, 5 pavimentos mais o térreo. O revestimento é cerâmico e pintura, composto por muitas brizes e presença de máquinas de ar-condicionado. Além disso, possui uma coberta metálica e uma marquise. A segunda parte da fachada principal, ela também dá acesso ao atendimento do Covid-19 e aos ambulatórios. Tem uma extensão de 54 metros, 4 pavimentos mais o térreo. O revestimento também é cerâmico e com pintura e também tem a presença de muitas brizes e suportes de máquinas de ar-condicionado. Para conceituar um pouco o nosso tema, a gente traz a definição aqui de classificação que a NBR 16.474 traz para as manifestações patológicas. Elas podem ser endógenas ou construtivas quando a perda de desempenho decorre das etapas de projeto e execução. Exógenas é quando a perda de desempenho está relacionada aos fatores externos da edificação provocadas por terceiros. E funcional, quando a perda de desempenho está relacionada ao envelhecimento natural e, consequentemente, ao término da vida útil. A metodologia desse trabalho foi aplicada nas fachadas principais, fachada oeste e fachada leste, as fachadas estudadas, e foi feito um levantamento histórico de informações pertinentes ao prédio. Na inspeção, foi realizada visitas técnicas em setembro e outubro de 2020 e foi feita a inspeção visual das manifestações patológicas com registro fotográfico. E aqui temos os resultados. Para as estruturas metálicas e de concreto armado, aqui vemos a coberta. Nessa figura, temos a entrada para o setor de atendimento ao Covid-19, que conta com uma coberta em estrutura metálica, que no início da visita, no mês de setembro, se encontrava bastante degradada. Uma jastra elícia se encontrava com uma deformação bastante acentuada provocada pelo processo de corrosão das peças metálicas. Havia também escoras servindo de apoio para a estrutura. E esse apoio acabava colocando em risco isso que alguém poderia esbarrar. No fim do mês de outubro, a gente já percebe, durante outra inspeção visual, que houve a interdição da área e também o início dos serviços de reestruturação da coberta. Aqui temos os brizes, que são elementos de concreto armado da fachada. A deterioração desses elementos representa um risco, tanto ao patrimônio quanto a transeontes, já que ficam em áreas onde passam muitos pedestres e também sob áreas de estacionamento. Foram identificados nesses elementos três manifestações, que podem ser consideradas etapas de uma mesma manifestação patológica, que nesse caso foram a corrosão das armaduras, o fissuramento do concreto e o desplacamento. Por ser uma construção com mais de 40 anos, o seu cobrimento não atendia aos padrões atuais normalizados, sendo o cobrimento medido em loco de 2 cm e que, segundo a norma atual, deveria estar em torno de 3 cm. Temos os suportes para as máquinas de climatização, nesse caso as condensadoras, mostrado em detalhe, se encontravam bastante deterioradas pela corrosão. Dessa maneira, fica bastante propenso a provocar um acidente, já que pode cair em alguma pessoa ou veículo. A foto foi tirada na área onde fica o estacionamento. E é possível ver alguns carros estacionados abaixo desses elementos. Aqui temos as marquises. Foi possível ver a armadura exposta e sem cobrimento de concreto. Porém, é bem provável que existam demais trechos dessa marquise com a mesma manifestação patológica, visto que é possível perceber várias manchas de infiltração que se prolongam por toda a extensão da marquise. Aqui também temos corrosão nas vergas das janelas. Certo, principalmente em duas das vegas é possível ver o desplacamento do concreto e a armadura oxidada. Como solução, seria necessário recuperar essas peças de concreto. Aqui temos a textura em arenito. Esse é um tipo de textura composto por uma resina que tem como função aglomerar e aderir os grãos de minerais à superfície. Esse tipo de pintura está presente na fachada do ambulatorial, a fachada norte, e também na entrada da maternidade e nos pilares da marquise. Sobre o descascamento dos pilares foi observado a pouca aderência a pouca aderência e outro fator que também contribuiu para o aparecimento dessa manifestação foi a presença de água. Deixo que a textura na parede da fachada ter descascado somente do lado onde há maior exposição às chuvas. Os pilares das marquises receberam em algum momento uma pintura por cima da textura o que não impediu a entrada de água mesmo assim. Também é possível identificar a falta de aderência dos grãos da textura e o seu descascamento. As paredes da fachada em arenito também apresentavam lodo, bolô, tendo sua origem ligada à falta de limpeza da fachada. Na figura da direita está um trecho da fachada principal com a presença dessas manifestações patológicas. Pintura da marquise O fundo da marquise pintado com tinta latex apresenta muitos pontos próximos do seu bordo com destacamento provocado pelas infiltrações. Esse processo é facilitado pela ausência de pingadeiras nos limites dos bordos já que a água através de sua tensão superficial precipita próximo a esses locais ocorrendo o estufamento e enfraquecimento da pintura resultando no seu descascamento além da formação das manchas de infiltração. Na junção da marquise com a viga da fachada foi identificada a falta ou a falha do serviço de impermeabilização pois a água escorre exatamente nesse ponto provocando também as manchas de infiltração e descascamento na pintura. Com relação ao revestimento cerâmico ele é predominantemente encontrado nas fachadas leste e oeste do prédio e em um pequeno trecho da fachada principal. Na fachada leste se encontra os mais variados tipos de manifestações patológicas formação de lodo, bolor descolamento de pastilha, gretamento e fissuras nas fachadas oeste. As mesmas manifestações foram observadas porém em menor escala e na fachada principal só foi observado a sujeira. Além disso foi identificada a presença de serviços mal executados e com falta de manutenção. Nessas imagens estão expostos alguns desses problemas. Aqui a gente percebe na fachada leste bolor na fachada leste lodo na fachada leste algumas perfurações na fachada oeste vegetação fissuração na fachada oeste e gretamento também na fachada leste. Pode-se afirmar que a recuperação da fachada se torna mais complexa tamanha a quantidade de problemas identificados. Dessa maneira o mais correto a se fazer seria a completa substituição do revestimento cerâmico e a recuperação das fissuras. Lembrando que se realizar manutenção principalmente a de limpeza. Aqui a gente traz uma proposta de intervenção para essas manifestações levantadas. A gente percebe que para corrosão é necessário em alguns casos alguns ensaios mas principalmente a recuperação e a substituição de alguns desses elementos deteriorados de forma geral. Além disso que seja feita a manutenção e também correção desses elementos que estão agravando ainda mais o estado das fachadas. Como conclusão é possível dizer que a degradação causada pelas manifestações patológicas e identificações é algo natural que vai acontecer mas que pode ser evitado com algumas intervenções e até mesmo com as manutenções preventivas. A inspeção visual da fachada do prédio identificou problemas dos mais variados tipos funcionais, construtivos e até mesmo de projetos além de causados por outras pessoas que podem ser na fase em que estão recuperados. É necessário um plano de inspeção e manutenção da edificação para que seja feito um diagnóstico correto e que sejam tomadas as providências cabíveis. Algumas normas dão diretrizes de como podem ser realizados os procedimentos de inspeção e manutenção da edificação como a NBR 16.747 e a norma de inspeção predial nacional do IBAP 2012. A falta de realização de inspeções periódicas vão resultar em custos elevados para recuperação além de pôr em risco de acidente os usuários daquela edificação e no caso como a gente viu das unidades de saúde ainda pode deixar essas unidades desativadas que vai causar uma perda ainda maior para toda a população. Aqui tem algumas referências que foram adotadas nessa apresentação. Obrigado.